Música A vice-presidente do Colégio Permanente dos Juristas da Justiça Eleitoral foi homenageada nesta quarta-feira no plenário da Alerj com a maior honraria da casa, a medalha Tiradentes. Gaúcha, mas há mais de 20 anos no Rio de Janeiro, Cristiane é mestre em Direito Público, advogada e também fundadora e diretora executiva do Instituto de Pesquisa e Estudos Jurídicos Avançados. Em sessão solene com a presença de autoridades da Justiça, família e amigos, ela agradeceu o reconhecimento da Alerj e lembrou que é uma grande responsabilidade da magistratura servir a sociedade para garantir a manutenção do Estado Democrático de Direito no país. Espero continuar cumprindo com os meus deveres, a minha atuação no Tribunal Regional Eleitoral como desembargadora eleitoral por dois mandatos, durante quatro anos que estive como operadora do Estado Democrático de Direito, me fez entender o quanto é preciso a consciência da população sobre a responsabilidade que a representatividade é para o país, para a democracia e a importância do voto. Então, eu acredito que a honra que eu estou recebendo nesse momento tenha sido um reconhecimento desse meu trabalho como desembargadora eleitoral no Tribunal Regional Eleitoral e isso me deixa extremamente honrada e eu só tenho a agradecer a Alerj por esse reconhecimento. Autor da homenagem, o deputado Tiago Pampolha, destacou a grandeza da magistrada tanto na advocacia quanto na vida acadêmica e em especial como desembargadora eleitoral com dois mandatos no colegiado do TRE do Rio. Para a atividade judiciária que ela exerce com tanto afim, com tanta presteza, com tanta qualidade, tanto como advogada, como desembargadora eleitoral que foi, então nada mais justo que essa casa reconhecer esse trabalho sublime que ela sempre desempenhou, com essa honraria importante que essa casa de leis tem a conferir. O trabalho foram dois anos, dois mandatos consecutivos, que realmente foi muito destacado, reconhecido por todos e que a gente nessa casa busca também reconhecer e ressaltar. Para o presidente da Alerj, deputado André Siciliano, esse é um justo reconhecimento à brilhante trajetória de Cristiane na área jurídica, na defesa da democracia, mas principalmente pelo protagonismo para a maior participação da mulher na política. A nossa querida homenageada, a doutora Cristiane, que tem um trabalho belíssimo, primeiro pela participação das mulheres na política, em defesa do voto, em defesa da democracia e a gente vive um momento difícil e ela apontou muito bem aqui na sua fala. E é isso que a gente precisa. Mulher de fibra, muito querida, muito competente e para nós da Assembleia Legislativa é uma honra porque a gente cada vez mais valoriza ainda mais a medalha Tiradentes. E aí E aí E aí E aí